O que é isso? Provavelmente uma boa hora pra cortar os laços com a Conexões Eu sou o único que sabe o que fazer com o mofo da Eveline Conexões mano, o nome da empresa é Conexões É a Conexões que tá fazendo bosta aí, cara Eu acho que a chave do palhaço eu vou precisar mais, né? Bom, vou ficar com ela porque foda-se Como é que eu vou passar pra aquela bosta aí, mano? Ué, ele não atira não? Ele não atira! Você deve estar morto! Nós temos o seu e-mail, nós sabemos que você envolve uma informação para alguém Isso não é seu negócio, Cris Muita gente lá quer saber sobre o nosso pequeno AD Muita gente... Seus amigos, as conexões, sabem sobre isso? Não me afirma como o tipo de desculpação Isso é meu negócio Você deixa eu me preocupar com isso Você vai ter suas mãos fechadas Calma! Calma, He— Há, na… Não, não. Não acredito! Acredito! Não acredito! É acertado Não. Fatalamente Não acredito! Just�ma e acertou, Lucas Valeriam Você acertar, vão? Você Então você morrer良 özolers Isso se sente skies P cuida ести una situação aqui Um diagnóstico é assim Ser uma housing Interutilação O termos increíziosa Estou snapshot Eu compreendo a escraalda! Você vai precisar seguir com cautela. Extrima cautela. Oh, isso é diferente. Tipo, não tem sido desde que chegamos aqui. Oh, f***! Ivan, come in here! Oh, f***! Ah, corno! Tinha que ter cheirado no coração dele, veja aí. Abre o coração! Pera aí, tó! Caralho, bagulho pula! Oh, f***! Ah, seu bosta! Caralho! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Meu Deus! Morreu! Caralho! Graças a Deus! Meu Deus, mano! Não explode! Não explode! Não explode! Caralha! O tipo não fala nada, mas eu tava muito concentrado aqui. Ai, não me mata, por favor! É, não deu pra levar ele vivo não, eu acho. Tive até que estragar o velório aqui. Finalmente. Chris, o transferimento de dados é quase completo. Como eu vou parar? Você precisa encontrar uma maneira para desligar o server. Talvez haverá alguns relays de transformador que você possa... Fácil, né? Ok, isso funcionou. Vai haver alguns computadores de computador aqui, mas... Conte-me um rio. O que é o SITREM? A faculdade está clara, até os novos flores foram neutralizados. Agora eu vou sair daqui. O que é o SITREM? Ó, vamos continuar aqui. Tem mais uma última DLC. Essa aqui eu não vou jogar, porque essa daqui... Eu já vi como é que é, tá? Isso aqui... Se quem quiser procurar nos vídeos na internet é melhor procurar e tal. Mas esse é o SITREM? Vamos ver, ó. Semanas após o não-herói, ou seja, semanas após isso que vocês acabaram de ver aqui, um novo perigo emergiu. O irmão de Jack, Joey Baker, deve encarar esse perigo de mãos vazias e colocar um fim no sofrimento da família de uma vez por todas. Esse aqui que a gente vai controlar agora é o irmão do tiozão. Essa é a minha casa. Aparentemente, eu pergunto a você. Eu vou enviar ajuda. Eu vou enviar ajuda. Não se preocupa. Não haverá ninguém mais para te ajudar! Tadinha, né, patada? Não! Evie, espera! Não, não, não. Tadinha! Tá! Tadinha aqui. Eu acho que ela é... O que você está comendo. É que ela tá tudo bem? Ela está tudo bem, ela ainda ruindo. Máula na hora do que vir aqui. Você disse, Zoé? Sir, você vive aqui? O que está acontecendo? Estamos aqui na hora do que não dá? O que está acontecendo? Pai, por que está acontecendo? Pai, 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 pau! Estou doido! Caralho! Estou doido! A vergonha e os moronios LIKE aqui... Tell me... Where do que vós vêm de? É tudo isso que você pensou. Você não entendeu?! Eu não entendo! Você foi lá atrás da dona? Olha. Olha lá meu irmão... Meu irmão... Você está entendendo? Quando por aqui... A família... É uma razão prejudica! Você não vai matar a minha família. stimula pelo amor! Agora você vê, isso não é algo que eu posso acertar. Por por favor. Ela infectou. Ela morre. E nós vamos morrer se não sair daqui agora. Ela não morre, garoto. Então eu acho que você melhor fazer algo antes de me enviar você para uma amiga. Ok? Tem uma cura. Você está mentindo. Eu não mentindo. Você ficou mentindo quando você nos derrubou. Você provavelmente ainda está esperando por nós agora. Onde? É lá. Eu sinto. Você vai resolver isso, Zoe. Você é minha família. Calma, minha querida. Fica tranquila. Ela cristalizou... diferente, né? Aquilo que vi hoje não era um crocodilo. Tava checando as linhas quando eu vi que tinha pegado um. Aí eu puxei. Em vez de crocodilo era um sabe sei lá o que coberto de lodo com dentes e garras enormes. Tentou me pegar, mas quebrei os dentes do desgraçado antes que conseguisse. Nunca pensei que viria com os próprios olhos. É um maldito governo fazendo experimentos secretos nas pessoas e animais, não tenho dúvida. Explica aqueles helicópteros passando por aqui recentemente. Mano, esse aqui é o legítimo tiozão, porque ele é realmente o tio da menina ali. Esse tio aqui é foda. Mentira que eu bato no soco. Uma nota sobrevivência do Joey. Joey Baker. Bonitinho. Como matar essas coisas? Corpo resistente, cabeças não. Só que elas. Acerte quantos socos rápidos você conseguir. Esquerda, direita, direita e jabs rápidos é o melhor. Direita, esquerda, direita e esquerda da nocaute. É fácil esmagar a cabeça no chão com o pé. Você abaixa e chega perto por trás quando não estiverem olhando pra acabar com elas rapidinho. Deixa eu ver. Vamos testar, vai. Hahaha, que top. Que top. Muito bom, mano. O tiozão, mano. Isso aqui é um bicho vivo, cara. Eu não to acreditando, eu não to acreditando. Cara, ele é muito foda, mano. Eu não to crendo. E ele tem até um ataque escondido. Caraca. Eu adorei esse bicho. Toma, 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 toma. Ai, cara. Ai, 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 ae, ai, 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 ai. Mano, ele arrancou a cabeça do bicho na porrada bruta, velho, na porrada bruta. Se esse tiozão não estiver nos próximos jogos Resident Evil, vai ser a pior cagada que a Capcom já fez. Que tiozão foda, mano. Nem perdo que ele vai quebrar essa merda aqui também. Sério. Não tem que falar, velho. Olha, boneco sinistro usado com magia negra Cada um no inventário concede um 1% Ao poder de ataque Caralho Fala, irmão Quer morrer? Caramba, arrancaram até o doido do cara, velho Só sai Vem! Pisa! Vai, vai! Jave direto, jave direto! Jave direto, jave direto, jave direto, jave direto Jave! Ah, não, quem? Oh, não, não Chupa que é de uva Arrombado Eita porra Oh, caralho Os jacaré, mano Zoya tem a cura Pra gripe E pra isso aí que tu tá tendo também Caralho Velho, tem uns crocodilos gigantes Eu vou matar o crocodilo na porrada, será, mano? Oh, não, não God damn it Why it works It wasn't full, was it? It won't be enough She needs a full dose to heal completely There's more at our base Calma, gente And I'll take you there What base? Solta! Solta, seu lixo Ambre Jesus, gotta get the oil out of here Puta merda É o que tu lu? Puta merda, puta merda Vai, tiozão, vai, tiozão, vai, tiozão Vamos que vamos, tiozão Vamos que vamos que tu consegue Não, isso é um jogo de terror, tiozão É pior ainda É pior ainda, meu papai Esse Joey é o tio da Zoe Sim, eu ajudo o Cesar Jack é o pai dela Joey é o tio É o Cthulhu, mano É verdade, né? É o teu sobrinho, Lucas Que tava dando essa bosta aí Tava, né? Quando ele era vivo Eles não tão deixando a infecção sair daqui Por isso que eles fizeram esse muro gigante Quem fez, acho que foi a própria Umbrella Vamos lá, querida Fica tranquila Fica suave Você ajudou o Ethan lá Você merece também ser uma... Desinfectada O engraçado é que a... Olha, ela tem um biquíni de calcificação Fica tranquilo Jacaré pra ti não é nada, lembra? Ó, pega o bonequinho Pega o bonequinho Tamo mais forte agora Não me leves Vai tomar porrada Vai tomar porrada? Acho que eu tenho medo Bota ela aí Pronto Ai, que fofinho, cara Alguma coisa pra ela comer Ai, que fofo, cara O tiozão não tem a menor ideia Do que tá se passando ao redor dele, véi Que fofo Tiozão, você tá fudido Aproxime-se devagar por trás Para realizar uma eliminação furtiva Bora Hadouken Tiozão, motherfucker Tiozão, motherfucker Patota Eu, a partir de agora, nomeio Joey Baker Como um dos nossos personagens Preferidos De todos Dá pra... Ainda bem Porque esse aqui é chato pra caralho Peraí Mano, o mais legal de tudo É que aparentemente A gente não vai ter nenhuma arma mesmo E a gente tá ok com isso Opa, temos uma arma assim Uma lança de arremesso As ordens a seguir devem entrar em vigor imediatamente O mutamiceto está solto no pântano E continuará se transformando Ao encontrar novos organismos Não podemos permitir que o estoque de compostos medicinais seja exposto Se eles sofrerem mutação Não terão mais utilidade Transfira toda a estação de sintetização anti-infecciosa para a barca Fala comigo Que tolo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Falei Tchau Você parece muito foda Eu vou dar um fora daqui Falou Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Ah, nem fudeu Sério Eu vou matar Cthulhu O Cthulhu também se vai bater, mano Chupa É isso Chupa Filho de uma égua Guarda alta Isso aí Arrombado Ele não morre, patata Ele não morre Caralho, velho Eu tô sentindo que esse aí é o Mr. X dessa DLC, tá ligado? Ei, Wallace, Wallace, Wallace Oi, Lucas Que que foi? Sabe qual é a diferença entre o Mr. X e o Cthulhu? Não sei, Lucas Qual que é? Nenhuma Mas você que está assistindo a este vídeo Pode maratonar essas playlists Agora Maratone essa playlist